Música 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 A correda, pô, era o humor, cara. Aê! Tratado! Próximo. Eu sou eu, sou eu! Sou eu, você vê a coisa dela, se quiser jogar. Vai! Aqui, primeiro? Esse é o... Esse aqui é o... Esse aqui é o... A foto do você. A foto do você. A foto do você. Ô, vou tirar a figura. Ô, vou tirar a tira. Eu sou eu que te deixe agora. É, eu sou eu que te deixe agora, atenção. É, eu sou eu que te deixe agora. Alô, alô. Nairar 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 Noirar O que é isso? Ó nem fizemos um filminho Neveu me ver O canal 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 E aí De novo Quatro a dois Eu acho É você? Não, cinco a dois Quatro a dois É a 7? Ô! Tava 5 a dois Ô! Tava 5 a dois Eu não falo nada Tá me enganando 5 a dois Ô! Vai embora Ô! Opa né velho Os excluídos A turminha do barulho É porque não dá pra... É engraçado É o nosso grupo É o... O prasteiro Vamos daqui, paparazzi Nossa, mano Pode tomar uma facada de anarco aqui, mano Caralho Eu gosto de mamalza Vai, Ronaldo E Dujão, você já ouviu Dujão? A gente tá no parque ainda A gente pegou fogo, mano Tá com fogo no fundo lá A Diego tá no hospital também Tá limpinha, acabei de lavar Pegou, pegou hoje Eu tinha uma banda saindo lá e pegou fogo também Já era Já era A gente não sabe, o Kleber tá vindo lá Minha maior É, tá A gente tá pipanguando aqui no parque Eu na sua também É a cara com isso, mano Não, cara, eu não acolho O Diego tá no hospital também, sério A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Tá, ó Tá sua? É, é Mas o que tá pegando aí? Deixa eu ver, amigo É Vocês querem exatamente ver o formato da guimbo Tá normal, né? Normal, né? Que juro Desculpa, né? Tá bom Caralho, perfeito Beleza, então Ué, Aldir Tô fumando o rosto feio agora Tô fumando o rosto feio agora No... 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 No microfone É legal esse aqui, ó Não, ele tá no... O quê? Ele levou pro hospital Olha a marca Ele tá no microfone No hospital Por isso que tá no hospital Parece um piercing Se ele tivesse morrido em Suzano Eu já fiz isso Dois Dois Nossa Legal É Tá todo mundo querendo isso aqui É É Nossa Que coisa Cara chato da pôr em cima lá, viu, mano? Puta que parede Você vem daqui, paparazzi? Puta que parede, filho Puta que parede, filho Puta que parede, filho Puta que parede Puta que parede Puta que parede Deixa eu perguntar Quem vai comer bolinha verde? Ele tá com fônei Quase lindo Ó É o mesmo suco Meu Deus E o filme? O filme? Esse é o filme? É um filme... É E a briga de gangue Gays Vamos começar agora É, e aí? Bola de neve é igreja 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 Cê mora com ele Gays Mano, mamã Rami Dá uma facada de agargo nele É, tente Se eu não pegou o dedo e eu não... Eu ia falar isso, mas, né? É Ah, não, meu Ah, chato, né, mano? Caramba! Caramba! A mesa de congresso subindo, tá ligado? É, é grave! Não! Aquela é letra, entendeu? Olha a vida ali! Mentalizado! Tá com a mochila na cola, a mochila! Nossa! Nossa! Que porra essa? Aparece da câmera!